Todo comportamento nasce do emocional. Você já ouviu essa frase? Um tema bastante importante que estará disponível no nosso curso online para a formação de treinadores profissionais. Fisiologia do comportamento. Você compreende como funciona a fisiologia do comportamento? Como ela interage dentro de um organismo para que você possa obter uma determinada resposta e um resultado produtivo? Você compreende como interagem entre si glândulas, músculos lisos e músculos estriados dentro de um organismo? Consegue controlar e estimular hormônios como a dopamina e a citocina para que você possa obter respostas de alta performance dentro do aprendizado, seja ele qual a afinidade que você queira? Venha fazer parte do nosso curso online. Escreva-se no nosso e-mail.